Ao tomar posse para o segundo mandato, Nicolás Maduro diz que a Venezuela está no centro de uma guerra mundial. O venezuelano disparou uma série de ataques, afirmou que o conflito é travado por governos satélites dos Estados Unidos e sobrou até para o presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Itamaraty não reconhece novo mandato de Nicolás Maduro como presidente da Venezuela. Em nota, o chanceler brasileiro Ernesto Araújo afirmou que vai trabalhar para restaurar a democracia no país vizinho. Não será tarefa fácil, são cerca de 4 mil presos políticos que tem a Venezuela hoje. Dezenas morreram nos últimos meses, especialmente no ano passado e retrasado nas manifestações de rua. O país está destruído economicamente, depende, como nós sabemos, e não é de hoje, há décadas do petróleo. A empresa PDVSA também está totalmente destruída. Um governo controlado por corruptos, por traficantes de drogas e traficantes de armas. Não, olha, não custa lembrar que em governo, quando chega numa crise terminal como essa, como é o caso do governo Maduro, pode buscar algum inimigo internacional, como um meio de recuperar a popularidade nacional. O que eu estou querendo dizer com isso? A questão da Guiana. A fronteira é uma disputa fronteiriça. A Venezuela reivindica dois terços do território da Guiana. E já teve incidentes, inclusive, há cerca de uma semana atrás, na questão no mar territorial reivindicado pela Guiana. Ou seja, numa crise terminal de ditaduras como essa, um conflito internacional acaba sendo uma tentativa de sair. Mas mesmo assim, o caminho é terminal da ditadura chavista. A questão é o custo social, o custo econômico, o custo humano.